Começando mais uma semana aqui de atualização em Sanktel Awakening, nessa que não teve manutenção no servidor, vamos conferir o que chegou e também comentar um pouquinho sobre o que esperar dos próximos CRs, afinal de contas a gente já tá na expectativa aí dos três próximos CRs que poderão chegar e pra vocês se prepararem também, e também do SSX, então bora primeiro né, o primeiro assunto a gente vai comentar aqui então, referente a atualização do servidor global. Então vamos começar pelos banners, primeiro teremos aí o banner do Shura Divino, um personagem que dispensa em comentários, está no top 5 melhores personagens do servidor, beleza? E no caso ele também vai se juntar a pool de invocações, então a partir da próxima quarta-feira em qualquer banner você poderá pegar aleatoriamente um Shura também, porém a possibilidade de pegar fragmentos dele pode acabar de ter essa opção né, afinal de contas pra pegar fragmentos é somente no banner. Mas quem não recrutou aí o Shura, tá precisando de alguns fragmentos, é uma oportunidade porque é um personagem que vale muito a pena, vou deixar a review dele aí nos cards pra quem ainda não conferiu a review dele no canal. E no para o próximo banner temos aqui também a sua skin Espadachim Ambulante, uma skin que eu achei lindíssima, tá? Vamos tentar minha sorte aí de uma tentativa aqui em vídeo pra vocês, temos o PVP Melee, né, que vai ter aí nesse final de semana também, e o acesso mensal e reembolso teremos aí o Canon, a sua nova skin também, né, então pra quem não pegou aquela skin gratuita dele futurista, tem essa opção aí de pegar essa skin do Canon também. Indo aqui para o mercado, além dos pacotes que não tem nada diferente pra variar, né, temos aqui a Dilma Doleta, um upskill do Sukiyo, né, então é um personagem que é muito caro, né, e ele tá com seu CR aí também, então pra quem tiver interesse no Sukiyo, tem a oportunidade de pegar mais um upskill dele com custo mais barato também, beleza? Então continuando aqui referente às atualizações aqui, lembrando que hoje é o último dia para fazer o campeonato de cavaleiros, né, não esqueça de pegar seus fragmentos de livros azuis e também as suas gemas avançadas. Entrou também o registro de santuário, né, nem foi spoilado o registro de santuário, que já é um evento mensal, então tá disponível aqui missões, né, 3 missões por dia pra você ter aí as 15 moedas, pra quem é page win tem um livro mais baratinho aqui, adquirindo 3 pacotes page win aqui, tá certo? E lembrando que a partir de amanhã vai ter a missão de invocação do Zodíaco, que é usar essa gema avançada mais flopada, né? Nessa semana não teremos atualização, tá certo? Aqui na Loja Estrela, então bora continuar aí para as demais informações também, entrando então no Festa de Castelo. Então, aprovação da caçada ainda continua na mesma vibe, tá aqui a minha sorte na skin do Shura, veio aqui o buquê de flores, nada tão diferente assim também, aprovação da caçada ainda continua, que eu nem fiz, compartilhar milhões de gemas, aquele evento meio flopado, né, page win aqui também, temos aqui a recarga para quem quiser upskill do Shura, com custo-benefício duvidoso, sorteio, né, vamos tentar aí a meia sorte do dia, veio aí sem flores, ó, muito bom, tô aqui limitada, desta semana só tem praticamente aí a poeira, né, aqui, invocação temática, já a partir das 10 da manhã você pode sumonar, então, referente à semana, tá muito, muito, muito paradinha mesmo, o que salva a semana mesmo é a segunda rodada do PVP Mili, essa aí seria a semana flopada aí do mês, né, com poucas recompensas, mas seria isso, tá, galera, então não tem muita coisa para compartilhar com vocês para essa atualização, até mesmo os bugs, né, não foram o que estava de bugada aí, e eu não peguei quase nenhum bug, mas os bugs, tudo permaneceu igual, né, que tinha, devido que não teve atualização, embora eu não peguei nenhum bug nessa semana, tá certo? Então vamos falar agora um pouquinho dos próximos personagens que vão despertar a armadura, e eu comento isso aqui com vocês também, que vocês podem aqui verificar no Açúrio da Legião, a quantidade de fragmentos desses personagens, caso você ainda não tenha os 40 para despertar, você já procure despertá-los também, tá? Vou citar 5 personagens para você já dar aquela monitorada nos fragmentos e também, quem sabe, nos upskills para você dar aquela investida, caso você tenha interesse também, ou pelo menos guardar os recursos. Então hoje, a personagem mais antiga do game, sem o CR da classe S, né, do rank S, é a nossa revivedora, né, uma personagem que aparece principalmente em builds retranca, a Marechal Pandora. Ela que trabalha aí com aplicação de escudo crescente na sua equipe inteira, revive, ela deixou de ser papel, né, quando ela entrou aí, a galera ficava menosprezando ela por ela ser muito papel, a casa dela já não é a mesma coisa de quando ela foi lançada aí no game também. É uma personagem relativamente barata, embora meus upskills aqui estão mais elevados, mas ela não é uma personagem tão cara assim, para falar a verdade, né. E, se eu não me engano, o upskill dela é 1-3-3-3, alguma coisa assim, já dá para jogar com ela satisfatoriamente como revived, mas obviamente, como ela é uma buffer também, a aplicação de escudo é uma média ataque, quanto mais, melhor, tá certo? Então, a Marechal, ela é uma personagem que do trio que eu vou apresentar para vocês, ela é a menos vista do metagame, e olha que a Marechal é uma personagem que é vista no metagame. Ela ficaria ali com o tier 2, mais ou menos, tier 3, né, numa tier list aí, ao contrário dos outros dois, que eu vou citar que vão ser tier 1, mas ela é apresentada aí, normalmente, no metagame, então, ela é a que tem mais chance de ser a próxima CR do game, em questão de ser a menos interessante do trio, S, né, o que que ela poderia oferecer a mais? Difícil, né, saber o que que ela poderia oferecer a mais, mas acredito que ela poderia ter algum efeito, algum debuff aplicado aí, no seu ataque básico também, nos inimigos, e é isso, eu acho que vai ser aquele CR, bem pontual, tipo como foi o do Sukiyo, que não vai mudar tanto o personagem, então, deve ser alguma coisa assim, ou ela atingindo X stacks, aplica com efeito extra, atingiu 20 stacks, ela dá um dano em área, por exemplo, saca? Então, ou alguma coisa baseada nos stacks, ou ela poderia aplicar alguma penalidade, algum debuff no inimigo, é as minhas especulações, o próximo personagem, que é muito metagame, inclusive, ele é o banner, é o Shura Divino, então, o personagem X stacks, pensa em comentários, é um dos top tier personagens, hoje, do game também, ele é um personagem, que dá para você jogar, 4, 4, 4, 1, inclusive, eu comecei a jogar, na minha conta secundária, se não me engano, ele está com 4, 4, 4, 1, aqui é só para melhorar um pouquinho, os buffs, mas ele, já com 18 livros, já é jogável também, beleza? E, o que esperar do Shura? Não dá para saber, mas ele possa ter alguma aceleração, de aplicação de dano também, da mesma forma, que ele vai aumentando o seu dano, conforme ele vai dando os ataques, ele talvez possa ganhar, mais alguma amplificação de dano, ou alguma coisa mais defensiva também, não dá para imaginar, porque ele é um personagem, bem da hora, e imaginar uma melhoria, no personagem bem da hora, é muito, complicado também, mas eu acredito, que ele possa ter, alguma amplificação de dano, ou algum efeito, adicional também, tipo, ah, atacou o Shura, leva um contra-ataque, ah, atacou o Shura, e ele, ganha, mais velocidade ainda, não, consegui entender, o que ele poderia ter, mas, é um personagem, que, vale a pena, correr o olho aí, para saber, se ele, vai estar bem vestido, na sua conta, devido, que ele já é metagame, e, ele poderá subir, aí, para, um atacante ainda melhor, superar o cano de gêmeos, por exemplo, né, é, no caso, que é mais utilizado, do que ele, que eu vejo, para, porque ele ainda tem o CR, o cano de gêmeos, não tem o seu CR mais, né, vamos ver, o que eles vão esperar, aí, para o Shura, e, para o seu parceiro, que está ao seu lado, é o Sexy Sapuri, é o terceiro S, que tem mais tempo, de game, que ainda não, sem CR, e, o que esperar, desse metagame, esse, com certeza, é o top 1, é o personagem, quebradíssimo, do game, esse lance, dele causar dano, conforme a quantidade, de dano, que a sua formação, causa, é muito, roubado, também, dá para usar, aquela confusão, ali, oportunamente, tem esse, desacelerador, que a galera, gosta de colocar nele, que incomoda, bastante, ele no finalzinho, da luta, também, começa a causar, um dano, relevante, mesmo, que a maioria, das builds, do saga de gêmeos, não é, para ele, ser DPS, mas, como ele vai, aumentando a quantidade, de Higgs, do seu ataque, aleatório, e ainda, por cima, com menos unidades, inimigas, tende os Higgs, a voltar, para a mesma unidade, que já sofreu o ataque, o dano dele, fica um pouco mais, centralizado, causando mais dano, já que, dano aleatório, normalmente, tem um multiplicador, de dano, maior, do que ataque em área, então, o Sexapuri, difícil imaginar, do que que ele, poderia, é, ser despertado dele, acredito que, alguma coisa, mais defensiva, já que ele, é bem top dano, né, devido que o dano dele, causado pela sua formação, que hoje, é muito fácil de acontecer, e temos muitos personagens, de múltiplos alvos, favorecem o dano, do Saga Sapuri, também, no metagame, mas ele, é ainda, uma unidade, muito frágil, então, acredito que o despertado da armadura dele, possa favorecer, ele a ganhar, alguma vida a mais, ganhar, algum, escudo, ter uma, pós vida, também, esse aí, é o meu chute, para o Saga Sapuri, beleza? Então, referente aos S, seriam essas aí, as possibilidades, e agora, falando dos SS EX, a mais antiga, é a nossa, amiguinha, Persephone, então, tem que ficar ligado, que essa aqui, não é a Artemis, é essa aqui, que é a Persephone, então, é a personagem aí, que é muito interessante, hoje, no meta, mas devido ao seu, roubo de vida, né, que ela tira aí, a vida, permanente do inimigo, mas a gente sabe, que a semente dela, não é uma coisa, assim, muito valorizada, no game, devido que, as lutas durando, muitas vezes, duas, três rodadas, ela, muitas vezes, não consegue nem, ativar a semente direito, né, acredito que, por ela ser muito defensiva, ela possa ter, algum efeito, aprimore, ainda mais, a semente dela, por exemplo, ela atacando, um alvo, e espalhando, três sementes, né, então, acerta aí, a semente, nos adjacentes, ou quando ela jogar, no final da rodada, ela dá um ataque aleatório, no inimigo, e aplica uma semente a mais também, ou ela poderia colocar também, esse lance, das três sementes, o alvo principal, já vai ativar a semente, e os adjacentes, precisa passar a foice nele, saca, então, alguma coisa, para acelerar a ativação, da semente, nos inimigos também, e outro detalhe, seria interessante, caso ela elimine, também, o inimigo, né, ou alguém elimine o inimigo, melhor dizendo, a semente, que já tem um dano, armazenado, já transfere para o outro, já aplicando dano, porque esse lance de, ah, eliminei o inimigo, passou a semente, mas esse inimigo, joga primeiro que a Persephone, como um cano de gêmeos, e aí, ele ataca, e não vai sofrer dano, porque, já passou, a vez dele, né, então, isso deixa ela, um pouquinho mais lenta, na aplicação de dano, acredito que, possa ter, alguma espécie, de aceleração de dano, aí, para a Persephone, mas, nada, impede, que ela seja uma curandeira, também, já pensou, o roubo de vida, que ela aplica, na build do inimigo, ela passa, parte dessa, cura, desse roubo de vida, para curar, a sua equipe inteira, sabe, distribui, ela pegou lá, 300 mil de vida, passou para ela, e desses 300 mil de vida, ela cura 50 mil, que é, 300 mil dividido por 6, poderia ser, uma outra mecânica, defensiva dela, também, e a outra, dispensa comentários, é a Sasha, a Sasha, é uma unidade, hoje, top tier, também, eu uso, muito, a minha, a Sasha, fica cada vez, mais forte, com lançamentos, de personagens, que tem ataques básicos, muito fortes, do game, e, é difícil, pensar aí, num despertar da armadura, para a Sasha, eu acho, que ela poderia, aplicar um buff, melhor, aqui, na sua skill 3, além da imortalidade, também, né, e, não sei, realmente, eu não consigo, pensar em alguma coisa, que possa aprimorar, mais, a Sasha, sério, ela poderia, aplicar alguns buffs, passiva, todo mundo que dá, assistência para ela, vão ter, um dano adicional, também, é meio difícil, saber do que, que a Sasha, porque a Sasha, ela é muito, completa, ela é muito roubada, causa dano, passivamente, ao sofrer dano, a sua equipe, buffa, a sua equipe, dá revive, dá contra-ataque, dependendo, da sua estratégia, você consegue, dar um ataque, básico, de todo mundo junto, que eu gosto, de utilizar ela, com o Shun-MM, que ela, na terceira rodada, o ataque básico dela, já é um ataque, com todo mundo, atacando o inimigo, então, ela é muito, roubada, velho, não consigo entender, como que seria um buff, mas imagina aí, como que poderia ser, o CR, da nossa deusa Sasha, então, eu citei dois, aqui, porque, a gente sabe, que, já aconteceu, mais de uma vez, dos CRs, dos SSX, eles pularem um, então, se pular, a PSF não iria, para a Sasha, automaticamente, e dos CRs, eles costumam pular, às vezes, até dois, poderia ser, inclusive, até o Sakisapuro, e o próximo também, mas, na ordem, é comandante, Shura e Sakisapuro, o Sukiyo, por exemplo, ele veio, depois do Kardia, mas, quer dizer, o Kardia veio, depois do Sukiyo, mas, aí, teve essa alteração, e o Kardia veio, primeiro do que o Sukiyo, então, acontece, deles pularem um pouquinho, mas, sempre dão prioridade, aos mais antigos, mas, é isso galera, qual CR que vocês estão mais hypados, desse trio, vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser da exclamação que se apure, que chegou, lá no servidor, chinês, pretendo trazer vários vídeos, da exclamação que se apure, até o resto de semana, beleza, vou ficando por aqui, e, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri